Eu vou mostrar para você nessa aula como trabalhar com o Reduce, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição dessa aula um link onde eu explico em detalhes como que o Reduce realmente funciona. Eu vou criar aqui 22Reduce.js e eu vou iniciar o COCA e vou criar aqui um array de números, Numbers. Vou colocar 1, 34, 56, 78, 90 e 123. Eu quero somar esses números desse array. Para poder somar, eu poderia trabalhar com o for, daí antes do for eu crio uma variável, daí cada vez que passa no looping eu adiciono o valor que já tinha e uma variável com o valor atual. Mas desse jeito é um jeito que nós utilizávamos antigamente, agora tem o Reduce. Eu vou mostrar do jeito que trabalhávamos antigamente e depois eu vou mostrar o Reduce. Eu vou criar aqui Let, Sum, que vai ser a soma, começar com 0 e vou colocar um for. Deixa eu só, é que o VS Code já coloca tudo isso junto. Então vai ser Index 0, Index menor do que o Numbers, mais, mais, mais não, ponto Length. É que eu vi o mais, mais e falei. E aqui tem o Index mais, mais, perfeito. Agora aqui eu coloco o sum, mais igual, mais igual o quê? O Numbers, pegando o Index. Agora eu venho aqui embaixo, coloco o console.log nesse sum. Veja que apareceu 382. Não precisa trabalhar de fato com o for, você pode trabalhar com o for off. Eu venho aqui, coloco o for. Deixa eu só tirar isso aqui. Vai ser for off. Então eu vou colocar aqui, vai ser o Numbers. E aqui vai ser Number. Number. E eu vou colocar sum mais igual o number. Agora eu venho aqui embaixo e coloco o sum. Veja que continua da mesma maneira. Mas o Reduce, apesar de trabalhar desse jeito, é bem simples também. O Reduce, ele não é somente para somar números. De novo, dá uma olhada aqui na aula que eu coloquei aqui embaixo, onde eu explico em detalhes como que o Reduce funciona. Então eu vou colocar o Numbers.Reduce. E aqui vai ser uma Closure, não, me desculpe. Uma Arrow Function. E vou colocar aqui o Accumulator e vou colocar o valor atual. Onde eu posso colocar Number. E aqui, olha o que eu vou fazer. Eu só vou retornar. Retornar o quê? O acumulador mais o Number. E agora aqui embaixo, ou melhor, aqui eu vou colocar const sum igual. E aqui embaixo vai ser um console.log. Acho que nem precisa do console.log. É só chamar o sum e já aparece aqui. Então veja que com o Reduce, o que eu fiz? Eu somei cada um desses valores aqui do Array. De novo, dá uma olhada na aula que eu vou deixar aqui embaixo. Isso vai te ajudar muito a entender para que serve de fato o Reduce. Sendo que eu mostrei para você, agora há pouco, uma maneira mais, digamos, amigável de somar os valores em um Array. O Reduce não é somente para isso. Dá uma olhada na aula que eu deixei aqui embaixo.